Futebol 99, oferecimento Suquita. Quem bebe suquita não encolhe qualquer coisa. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Brama Chope, o sabor número 1. Doffer, a marca oficial do brasileiro. E em Bratel, para chegar perto, faz um 21. Em vez de você ficar pensando neles, em vez de você ficar chamando por eles, pense em mim, chame por mim, liga pra mim. Não, não liga pra eles. Não importa onde você está, nem qual cidade quer chamar. O 21 é o único número que liga de qualquer cidade do Brasil a qualquer outra cidade. Não precisa ficar decorando um monte de números. Liga pra mim. Não, não liga pra eles. Faz um 21. Maracanã lotado. Final da Superliga Brasileira de Beisebol. Cank Festa, Corinthians e Flamingos. Olha aí, é capul posicionado. Brasil, o país do beisebol. Isso não vai dar certo. Todas as pessoas. Todas as coisas. Todos os lugares. Um só cartão. Essa é mais uma pesquisa com consumidores realizada pela Brahma. A pesquisa do futebolístico. Repare que o jogo está muito ruim. O cara está ali no maior TED e não está gostando nada. Quando entra em campo, uma Brahma bem gelada. Veja que o jogo já melhorou bastante. Ele vai avançando, avançando e... Que coisa linda. Vamos ver por outro ângulo. Agora na câmera exclusiva da Brahma. E agora no tirateima. Repare que no momento do lançamento a boca está fechada. E só depois faz... Brahma Show de sabor número 1. Hoje, depois de suave veneno, o humor vai rolar solto em zorra total. E logo depois, Michael Douglas vivendo um dia de fúria em Supercine. É o show do intervalo que está de volta. O Brasil estreando no basquete feminino. No feminino ontem contra a Cuba. Vitória. Hoje a segunda vitória do feminino. O Brasil vencendo 124 a 78 a República Dominicana. E no masculino, o Brasil também vencendo a República Dominicana. por 102 a 72. Uma boa estreia também. Da seleção masculina do Brasil. Nos jogos pan-americanos de Winnipeg. E aqui no show do intervalo, vamos falar um pouco da Fórmula 1. Amanhã, 9 da manhã. Grande prêmio da Alemanha, direto de Hockenheim. Vamos então às outras informações. Direto da Alemanha, com Pedro Bassan. Mika Hockenheim venceu com folga o duelo contra a Ed Irvine da Ferrari. O finlandês larga em primeiro, enquanto o Irvine vai sair apenas em quinto. A outra Ferrari de Mika Salo vai largar na quarta colocação. A grande surpresa no treino de hoje foi o alemão Heinz Harald Frentzen, da Jordan, que vai largar na primeira fila, em segundo lugar, logo ao lado de Mika Hockenheim. A torcida alemã vai ter de mudar de camisa. Por causa do Schumacher, eles estavam torcendo para a Ferrari. Agora, vão ter de torcer também para o Heinz Harald Frentzen. O Rubinho Barrichello vai largar na sexta colocação. Uma boa posição de largada, Rubinho? Acho que sim. Está dentro dos conformes. Acho que a gente tem uma boa corrida pela frente. Vamos tentar. Surpresa do Frentzen, né? Muita, muito. Acho que a gente estava duelando com ele pela manhã. Eles melhoraram demais o carro para a tarde. Mas vamos lá. Acho que na corrida tem muito para acontecer. Os outros brasileiros de Nils larguem em décimo sexto e Ricardo Zonta em décimo oitavo. Portanto, amanhã, a partir das nove horas, grande prêmio da Alemanha. Seleção Brasileira ontem venceu a Nova Zelândia 2 a 0. Não jogou legal a Seleção Brasileira. Chegou a ser vaiada pela torcida mexicana. E joga amanhã contra a Arábia Saudita na semifinal da Copa das Confederações. Vamos a Guadalajara com o Tino Marcos. A Seleção deixa daqui a pouco até onde está concentrada aqui em Guadalajara para o único treino antes do jogo contra a Arábia Saudita. Amanhã, às cinco da tarde. O Anderley Luxemburgo ainda não confirmou a escalação, mas é certa a volta de vários titulares que foram poupados no jogo contra a Nova Zelândia. Emerson, que estava suspenso. Vampeta, Serginho, Ronaldinho Gaúcho. São todos nomes certos na semifinal de amanhã. Em relação ao jogo contra a Nova Zelândia, Luxemburgo disse que gostou do time, apesar das vaias e da insatisfação da torcida mexicana. Amanhã, Brasil e Arábia Saudita pelas semifinais da Copa das Confederações. Até lá, Tino Marcos de Guadalajara. Estamos de volta ao estádio Barradão. As equipes voltando para o segundo tempo. Roberto Tomé. Muito bem, uma alteração na equipe do Palmeiras. Paulo Nunes vai entrar no lugar do Zé Maria nesse segundo tempo. Paulo, o Márcio Rezende já falou que se você fizer uma comemoração, tiver uma máscara aí no calção, ele vai lhe dar o cartão amarelo. Não, já sei dessa contaminação, não vai ter nenhuma não. Não se preocupe não. Alguma coreografia vai ter. Vocês virão. É um absurdo isso. O Armando Marcos, presidente da comissão de áudio da CBF, disse que se ele tirar uma máscara e colocar, se essa máscara não for ofensiva, tudo bem, porque a regra diz que não pode ofender adversário, não pode debochar do adversário. Mas o Márcio falou que qualquer máscara vai dar cartão. É, ele não quis confirmar numa entrevista, formalmente, mas disse que realmente vai dar o cartão amarelo para o Paulo Selim mostrar uma máscara. É um samba do crioulo doido, ninguém se entende, poxa. O ato com o presidente da comissão de áudio da CBF. Teremos uma mudança no time do Vitória. No boxe, vitória de Valdemir Pereira por nocaute contra Michel Arrard. Mais uma vitória brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Em Winnipeg, na décima terceira edição dos Jogos Pan-Americanos. Neste momento, autoriza Márcio Rezende de Freitas. Olha, rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. De dois para o Vitória, zero para o Palmeiras. Bem, como a gente já informou, o Paulo Nunes entrou no lugar de Zé Maria e quem passa seu lateral direito do Palmeiras é esse que está com a bola. Rogério, camisando assim. Paulo Nunes voltando ao time do Palmeiras. Depois de muita discussão, contrato, tendências financeiras. Ali volta o Paulo Nunes, que é o vice-artilheiro do time na temporada. Ele foi ultrapassado pelo Evair, né? Tem 17 gols. Em 99, o Evair chegou a 18 com os últimos gols. Aí César Sampaio. Palmeiras tem que ir com tudo. Perde por 2 a 0. Veja o Rogério, já ocupando ali o lado direito do campo. E aí a falta marcada pelo Márcio Rezende de Freitas.